Fala aí galera do canal, tudo beleza? Voltando aí, dando mais um rolêzinho aqui de XJ Finalzão de semana, solzão tá estralando hoje hein Que delícia hoje Acho que tá muito bom pra dar um rolê Vai aí curtindo esse solzinho gostoso Esperar o semáforo abrir aqui, semáforo demora pra cacete E aí E aí Galera, tava pesquisando aí Pra colocar uns acessórios na moto Rapaz, como é caro Nunca tive uma moto 600 cilindrada, quase que eu caí de costa Olha rapaz, a molecada bebe ó Da PT Teve uma festa universitária aí Cada hora que eu passo tem um caído pelo canto Bom, vai guardando hein Cara, não imaginava cara Que era caro pra caralho as coisas Tô pesquisando aí Tô pesquisando uns sliders aí Vai demorar pra deixar a moto do jeito que eu quero hein Mas eu vou deixar ainda Mas eu vou deixar ainda Vou colocar uns slidersinho Trocar esse manete Já tô escolhendo a cor Não sei se eu coloco dourado Se eu coloco vermelho Tô analisando ainda aí Que cor que eu coloco nela Pra dar um destaque Porque ela tá originalzinha Quase só tem os retrovisorzinhos aqui Já tava nela agora que eu peguei Mas meu Cai de costa hein Olha que eu entrei no mercado livre pra pesquisar Achei meio assustador os preços Ambosão Mas Trabalhando aí Ano que vem Se Deus quiser Vou deixar ela Top ainda Primeira coisa que eu vou mandar fazer aí Vou mandar pintar as rodas dela Dar um tratinho nas rodas Não sei se eu mando pintar de dourado Vermelho Mas Vou deixar ela Sica Eita Eita Vê se de onde vai aí Fia Passa na frente não Cara Essa moto É muito confortável Cara Eu já tinha uma Que era confortável Tenho ainda né A Phaser Eu uso bastante a Phaser Pra trabalhar XJ Deixo só pro finalzão de semana Porque Porque Gasola a 4 conto Véi Borso não aguenta Eu vou falar Ando de semana De phaser Cara É muita diferença Véi Nego Não é nem pra sua cara Véi Você passa de phaser Parece que você nem existe Mano Aí você pega Você sai de final de semana De XJ Até o papa Parece Pra olhar pra sua moto É incrível Véi Saia de phaser Véi Não via um Cara Que tinha moto grande Buzinar Cumprimentar Saia de XJ Vem primeiro rolê Que a gente dá Os caras Pipipip Sai buzinando E cumprimentando Nem conheço Cidadão Mas Não vou desprezar Né Véi Da humildade Viemos Da humildade E vamos voltar Como é que é Humildade Sempre Então galera Depois eu vou dar Uma mostrada Nela melhor Aí Que que eu coloco De acessório Que vocês acham Bacana Pra deixar ela Top E a cor Tô em dúvida Dourado Vermelho Tô bem em dúvida Ainda não sei Não sei que cor Deixar Os acessórios Dela Escapamento Ainda tô com esse Power Abre ela Pretendo Ficar um bom Tempo Ainda com ele Condição Financeira Aí Não dá Pra ficar Brincando De trocar De escapamento Toda hora Não Confia Você abre Pra um lado Ou você abre Pra outro Meu Deus E outra coisa Que eu reparei Minha defesa Nego Não abria Nem a pau O caminho Pra mim Cara Ficava Toda Manda Na frente Você encosta Que essa aqui Com o ronquinho Nego Já dá Seta Joga Pro lado Sai Correndo É foda É muita É muita Diferença Bom galera É isso aí Breve Trago Mais Vídeo Conto Com o comentário De vocês Deixa seu like Se inscreve No canal Mostra Pro pai Pra mãe Pra avó Pro tio Pro voo Pra quem quiser É nóis E até a próxima Valeu Tchau